Olá VK, pode me dar território? Claro que sim, eu posso. Muito obrigado Brasil VK e demais. De nada agora, vou resolver alguns problemas. Ok Nhi, quem quer participar da série? Em Lika vou logo pegar o território da China Índia e Mangolia. Meu Deus agora, que eu percebi que o meu território tinha a mesma cor do que o da Índia. Bom pasta aqui, isso e bom. Vão lá ver o que está acontecendo na Ásia. Meu Deus, o que aconteceu aqui na Ásia? Oi amigo tudo. Bom, convence. Claro que sim Felix, como andam as coisas? Uma bosta. Nossa, sinto muito, já tô indo falou, tenho que resolver algumas coisas. Quer saber, vou trocar de bandeira. Pronto, bem melhor agora. Vou pegar os Estados Unidos. Tento bem melhor, agora tenho um território gigante. Moupa está aqui. Barulho de explosão. A Argentina foi fácil demais de ser derrotada. Adoro meu território. Aqui está um tédio muito grande. Quem quer participar? Comenta. E minha. Vou me expandir, peguei o norte do Paraná. O nosso concordo convence. Ei, para de fazer. Barulho vocês dois, eu quero dormir. Quem quer participar ou comenta seu pedaço do Chile. Depraio agora. Quantas vezes eu disse que não. Ei, dá pra vir que se pararem é de brigar por um pedaço de terra. Alerta, vai a zumbi, a solta. Enquanto isso, vou me preparar para a guerra contra o vírus zumbi no mundo dos inscritos. Peguei bastante território. Aonde eu estou? Peguei o Portugal. Estou perdido, Deus. Peguei a Finlândia para mim. A Noruega vai de Vasco, kkkkkk. Gente, então, há sério muito... Rapaziada, ele virou um zumbi e se afasta. Meu nome é isso. Na UFC tem feito, nem um meme, essa é sua mordida. Rapaziada, vou dar o fora daqui. As vagas acabaram. Eu já cansei de... Gente, eu fui mordido quando a gente estava fugindo. Ok, a gente vai dar. O fora daqui perdemos. Mais um já. Tchau. Tchau.